Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Raiz, sejam bem-vindos de voltas aqui a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar sobre o fã que conseguiu aí de Bloodborne restaurar um dos caminhos, um dos atalhos aí, mas que já foi misterioso em Bloodborne, né? Vamos comentar sobre esse mistério todo que já foi um tempo atrás desvendado, ele foi desvendado mais ou menos em 2018, mas que isso nunca tinha sido se tornado algo jogável. Você não podia pegar essa porta, esse atalho misterioso e o jogador conseguir ir lá e jogar, apenas os caras atravessando parede, usando alguns esqueminhas no Playstation 4. Então vamos comentar sobre esse atalho aí e como ele foi restaurado depois de 7 anos aí, né? Então esse atalho já tinha sido mais ou menos descoberto que ele era, mas ele nunca tinha sido colocado jogável na prática. Então vamos comentar sobre esse atalho aí, então a gente começa o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, puxar um pouquinho aqui do nosso lado e vambora pro vídeo. Então, lá em 2014, como teve uma mini demo lá do Bloodborne, eu não lembro, não tinha prestígio naquela época, então eu não cheguei a acompanhar, mas né, você passava ali pela Catedral de Arna, onde tinha a Cleric Beast, que é basicamente o primeiro chefe do jogo, ele é opcional, mas a maioria enfrenta ele como o primeiro chefe. E quando você enfrenta esse chefe no jogo normal, ao derrotá-lo você vai ter ali como se fosse um beco sem saída, né? Aquele caminho, a arena que você luta com ele é uma porta de metal fechada na frente, tipo um portãozão, e do lado tem uma portinha, né? Então, tipo, no jogo normal você tem essa portinha, você não interage, não consegue fazer nada com ela, tá? Porém, o que intrigava, galera, é que essa porta era meio misteriosa, e ficou sendo misteriosa por um tempinho, mais ou menos aí até 2018, porque na demo você tinha uma interação com essa porta, porém ele falava que ela só era aberta do outro lado, então você não podia abrir essa porta. Quando o jogo saiu, essa porta simplesmente perdeu, né, o fato da mensagem de que ela era aberta pelo outro lado, e ficou ali, a galera ficou tentando matutar e pensar, pô, como é que ia abrir? Será que tem algum segredo, algum mistério por trás dessa porta? E ela ficou sendo totalmente misteriosa, aí. Foi até então que descobriu que, na verdade, essa porta ela seria usada como um atalho, que levaria desta parte aí da Fera Critical pra Catedral Ward, um pouco mais um mapa, um pouco mais à frente do jogo, depois que você passa ali o Gasconi. Se você for na Catedral Ward e descer, existe um caminho todo ali, porém existe uma porta fechada também, que provavelmente ligaria esses dois lados. Mas isso daí ainda permanecia um mistério até então, a galera só especulava, né? E aí então, foi lá em 2018, com o Lance McDonald's, que é um famoso aí por trazer muitos mods de Bloodborne, inclusive um vídeo que eu falei aqui sobre alguns mods de Bloodborne, que a galera nem imaginava que existe, grande parte deles foram feitas pelo Lance McDonald's. Tem até randomizer, tem umas paradas quase ali o de PC, os modszinhos aí. Um pouco mais básico, mas tem bastante. Então, o que aconteceu? Lá em 2018, ele pegou e tentou, né, usando mods, acessar essa porta, indo da direção da Fera Clerical. Então, ele pegou e atravessou. Porém, ao fazer isso, ao atravessar a porta ali, simplesmente o mapa não carregava nada. Você tem um pedaço de chão e você tem uns objetos, tipo as paredes, nada muito carregado. Você vê que tá bugado o mapa, porque não é pra acessar ali, né? Então, basicamente, esse atalho não tinha nada construído ali, se você acessasse de uma forma não certa, atravessando a porta, atravessando a parede, tirando a colisão do jogo. Interessante que ele achou também, neste mesmo local, basicamente, uma alavanca, que ela tinha até uma ação, você conseguia puxar ela e fazer um barulho. Não sei se a FunSoft, um dia, pensou em dar uma continuidade pra esse mapa, onde tem esse portãozão, essa grade enorme, né, sem ser a portinha de madeira, talvez abria ali com algum atalho ou algo do tipo. Não sei se a FunSoft já pensou nisso alguma vez, mas pode ser por isso que esta alavanca tá lá. Poderia ser usada, quem sabe, a FunSoft pode ter pensado nisso. Mas nunca usou. Só que, né, isso tudo aconteceu na versão original de Bloodborne, na versão que você pega, baixa e joga, sabe? Porém, né, ele tentou fazer isso na versão da demo, né, na demonstração onde a porta estava principalmente ativa inicialmente. Na versão final do jogo ela já não está mais ativa, ela não tem nem aquela mensagem, como eu disse, de abrir pelo outro lado. Então ele tentou pegar e tentar descobrir este atalho a partir da demo. Afinal, ainda não sabia direito onde essa porta dava, né, porque você conseguia atravessar, mas quando você atravessava, tudo que você viu eram paredes invisíveis e um cenário totalmente aberto, estranho, né. E aí, né, fazendo isso a partir da demo, esse cenário, essa transição entre mapas estava ainda perfeitamente construída. Então eles conseguiram ali, usando o mod, abrir a porta, né, e pela porta mesmo eles conseguiram ver que sim, esse era o atalho. Então lá pela Catredal Ward, que é o mapa mais à frente do jogo, né, você teria ali descendo, você tem uma porta, e essa porta seria um atalho para a área ali do primeiro chefe, a Flera Clerical. Só que, né, por algum raio de motivo, essa parede ficava bloqueada, né, então eles não conseguiam passar ali, mesmo usando o mod, não estava dando para passar aquela parede, mas era possível ver que sim, tinha um atalho do outro lado. Isso foi bem legal na época, né, só que vamos voltar para a versão original aqui, na versão original não tem nada disso, tem as portas, tem, mas o atalho, a transição entre essas áreas não existe, atrás da porta existe apenas um vazio meio estranho, umas paredes bugadas. Então assim, né, esse mistério do atalho das portas foi basicamente meio que revelado e solucionado em 2018, cinco anos depois da demonstração do jogo, né, foi um tempinho, demorou um tempinho, até porque, diferente do PC, no Playstation as coisas demoram muito mais a andar, principalmente nesse quesito de mod, foi aparecer agora no final da geração, basicamente. E qual que é a magia, então, que fizeram? Então, um desses caras, né, lá do Garden of Ice, que foi o que postou isso daí, né, eles restauraram este atalho em transição de áreas, porque, né, eles precisaram restaurar isso aí, porque não existia esta conexão mais, né, o mapa não fazia essa conexão, você tem a área, né, as duas portas normais acessíveis, só que do momento que você cruza esta porta, atravessando parede, né, o jogo não reconhece, né, ele não tem mais o script que reconhece que você atravessou aquela porta e tal. Então, por isso que, quando ele atravessa, fica tudo bugado, né, porque o jogo não reconheceu que você atravessou, então ele não carregou o mapa. Então, basicamente, o trabalho do cara foi esse, mexer no código do jogo, mexer no script do jogo, pra o cara abrir a porta, né, o jogo reconhecer que aquela porta foi aberta e carregar a área do atalho, seja de ida ou seja de volta. Assim, conseguiria ser visto, né. Na demonstração, isso funcionava, porque tinha um scriptzinho já funcionando ali pro quando o cara abrir a porta, esta área carregar, tá. Então, basicamente, esse foi o trabalho do cara, pegar, modificar o jogo e conseguir fazer o jogo carregar esse atalho, tornar a porta funcional. Então, o cara pode agora vir lá, se você tiver um Playstation 4 aí, né, que você tem que fazer uns procedimentos loucos aí, pra poder conseguir instalar mods. Você conseguir instalar isso, você vai conseguir acessar esse atalho e usar o atalho que era pra ser usado lá na demonstração do Bloodborne e foi removida do jogo. É bem interessante, bem legal isso aqui que o cara fez. Aposto que deu um trabalhinho, né, porque ele veio aqui reformular uma coisa que tinha sido tirada fora totalmente do jogo, né, mas o cara conseguiu. E, tipo assim, por que, né, a maior pergunta é por que que eles removeram esta área, por que tirar isso? Eu ouvi falar de pessoas falarem que o problema é de loading, né, carregar de uma área pra outra ia ter um load maior, até o cara que restaurou o mod, inclusive, o load dá uma bugadinha mesmo, as coisas começam a aparecer na tela, tá, então pode ser por problema dessa otimização. O PS4 não tava conseguindo gerenciar esse loading muito bem, né, são uma área um pouco distante uma da outra, né, embora elas estejam pertas, o caminho pra você chegar daqui até lá sem usar o atalho é um caminho bem longo, tá, dá uma impressão até de que é uma área mais longe daqui e tem muita coisa, muita construção, então pode ser por isso, né, não ficou muito fácil pra eles fazerem isso. A outra, né, que eu acho é que é um atalho meio inútil, não atalho nada grande coisa, tipo, você pegou lá, enfrentou a cleric beast, né, quando você atravessa esse atalho, é, basicamente, tem outra lanterna ali em cima, bem perto, ali da catedral, né, da catedral de cima, então, é um atalho meio, né, só mais estético, ele não ia adicionar tanto ao jogo, nem aquele atalho que você vai explorando a área, você abre um atalho, né, pro começo da área que você tá, você respira aliviado, não, era só um atalho de conexão de áreas que você poderia fazer viagem por lanterna normalmente, né, então, eu acredito que foi mais isso, era um atalho meio inútilzinho, mas, interessante a descoberta lá em 2018, interessante o cara tornar isso jogável agora, é bem maneiro o que a galera tá fazendo, ainda com o Bloodborne de 2015, né, mas, enfim, mas queria dizer, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado aqui, não se esqueça de deixar esse like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui, e fui!